... biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 376, de 2019, no primeiro turno, deputado Elita Arquínio. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1.282, de 2019, turno único. Requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Geraldo Rodrigues Araújo. Autor, deputado Gustavo Santana. Requerimento 1.426, de 2019. Em votação, primeiro requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.426, de 2019, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Hospital Geral de Juízes de Fora pelo dia do Serviço de Saúde do Exército, comemorado em 27 de maio. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.434, de 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para a conclusão das obras de construção do Hospital Regional de Sete Lagoas. Autor, deputado Douglas Mello. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos para serem votados. Requerimento do deputado professor Clayton. Requer que seja encaminhado, seja realizada audiência pública para debater os problemas financeiros do Hospital Regional de Varginha e os problemas relacionados aos atrasos nos repasses do Estado e Ipseng. Em votação, requerimento. Emenda do deputado Dr. Paulo. Que seja incluído na discussão da audiência pública de Varginha, no dia 28 do 6, as dívidas do Estado com o Hospital Samuel Libânio, Libânio, situado em Pouso Alegre e do Hospital Escola e Santa Casa de Itajubá, Minas Gerais. Em votação, requerimento. Salvo emenda. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Em votação, a emenda. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado também a emenda. Requerimento do deputado Oswaldo Lopes. Que seja realizada a audiência pública para debater as dificuldades enfrentadas pelos portadores de esclerose múltipla no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire. Requer que seja realizada a audiência pública para debater o pagamento da dívida do Estado com os municípios relativo à saúde. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Douglas Melo. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a falta de inúmeros medicamentos na assistência farmacêutica no Estado e seus impactos para pacientes acometidos por doenças raras. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte. Que seja formulado o voto de congratulações com o Hospital Santa Casa de Poços de Caldas pela comemoração dos seus 115 anos de fundação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire. Requer que seja encaminhado o pedido de providências a todas as câmaras municipais de Minas Gerais para que realizem audiências públicas com vistas a debater as medidas de prevenção e controle da dengue. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta. Que seja realizada audiência pública para debater os rumos e a cronologia da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Na oportunidade, será prestada homenagem à entidade que completa este mês 73 anos. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta. Que seja realizada audiência pública para discutir a situação da saúde pública nos municípios mineiros, em virtude do subfinanciamento por parte do Estado e do limite de gastos da União. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Jean Freire. que seja realizada audiência pública para debater o fechamento do hospital Deraldo Guimarães e os impactos disto na rede de saúde pública de Almenara e região. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Dr. Paulo para que possa colocar em votação requerimentos de minha autoria. Requerimento de número 2285, 2019, deputado Dr. Wilson Batista. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde em Belo Horizonte, pedido de providência para habilitar a Casa de Caridade de Muriaé, Hospital São Paulo, como hospital geral, como cirurgia oncológica. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Também do deputado Dr. Wilson Batista. O deputado subscreve, seja encaminhado à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte pedir de informações sobre os valores financeiros repassados no ano de 2018 a todos os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, CACONS, e Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, UNACONS, do Estado, identificando os recursos oriundos da União, do próprio Estado e de emendas parlamentares federais e estaduais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se estão. Aprovado o requerimento. Também do deputado Dr. Wilson Batista. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência para evitar esforço no sentido de dar efetividade à Lei Federal, número 12.762, de 2012, que estabelece prazo de 60 dias para início do primeiro tratamento de neopralia manigna. Requer ainda que os hospitais gerais, desde que tenham cirurgião oncológica em sua equipe, possam utilizar os mesmos códigos da tabela de procedimentos unificada do SUS para procedimento de cirurgia oncológica. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovado o requerimento. Também do deputado Dr. Wilson Batista, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido de informações sobre o total de recursos encaminhados ao Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, CACONS, e Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, UNACONS, situados em Minas Gerais, por meio de recursos públicos do Governo do Estado e União, e também os recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais e federais, detalhando o que foi repassado a cada um dos CACONS e UNACONS do Estado. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Dr. Wilson Batista. Requerimento do deputado professor Clayton. Requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a intenção do Estado de Minas Gerais em transferir o gerenciamento às unidades hospitalares para organizações sociais. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique. Seja realizada audiência pública para debater sobre os casos de febre maculosa no Estado, os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação da doença, sua evolução e os meios necessários à sua prevenção. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire. Seja realizada audiência pública para debater a dívida do Estado com o Serviço Médico de Urgência, SAMU. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu peço que o Dr. Paulo coloque em votação o requerimento de nossa autoria, que era para homenagear o Hospital São Paulo, Casa de Caridade, em Muriaé. Pelo seus 92 anos de funcionamento naquela região, um hospital de referência, não só para Muriaé, mas para toda a zona da mata. E eu ouço dizer até que para Minas Gerais, porque hoje atendemos pacientes vindos do norte de Minas, pacientes de regiões distantes. e está completando agora, esse ano, 92 anos. Em votação, congratulações, Hospital São Paulo, cidade de Muriaé, completando 92 anos. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presidência, o deputado Dr. Wilson Batista. Indago aos deputados e às deputadas, se há nessa fase, querem fazer algum questionamento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Dr. Genfri. Senhor presidente, caros colegas, eu recebi ontem, hoje, também solicitações do Hospital Deraldo Guimarães, na pessoa do prefeito, Ademir Gobira de Almenara. Semana passada, também ele esteve aqui, nos reunimos com o secretário de saúde, onde apresentamos os déficits do Estado com aquele hospital, um hospital polo da região do Baixo Jequichonha. E é interessante, deputado, quando eu falo desses hospitais, a maioria deles ali da região, porque eu atuei lá. Eu atuei lá como médico plantonista, sei a importância daquele hospital, daqueles trabalhadores de saúde. E, hoje, pela manhã, eles entraram em greve. Semana passada, o secretário de saúde ficou de ver as possibilidades de adiantar algum pagamento, não adiantar, na verdade, já está muito atrasado, de repassar alguma parte do pagamento para que não ocorresse esse fechamento que nós havíamos alertado ao Estado. E, hoje, infelizmente, aquele hospital fecha as portas. E o que chama muita atenção nesse vídeo é que, no final dele, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da enfermagem, mas todos os trabalhadores daquele hospital deixam bem claro que eles estão cansados, adoecidos, e quem cuida das pessoas não está tendo saúde para cuidar das pessoas. Então, eu gostaria que essa audiência fosse realizada o mais rápido possível, o mais rápido possível. Semana próxima, o secretário de saúde vai estar aqui nessa casa, no Fiscaliza Assembleia. E eu peço aí a colaboração dos colegas aqui, dos colegas médicos, professor, que possam nos ajudar para que o Estado faça esse pagamento, porque aquele hospital atende por volta de um terço da população do Jequitione. Então, é de suma importância para aquele povo. Muito obrigado por ter colocado o requerimento hoje em votação. É, Jean. Então, já é a segunda discussão que a gente vai ter aqui na comissão para se tratar de fechamento de hospitais. Então, se isso aí continuar, eu tenho certeza que a gente vai ter que fazer uma série de reuniões para tratar desse caso de fechamento de hospitais. Por incrível que pareça, parece que existe uma desigualdade da Secretaria de Saúde, do Estado, ou até mesmo de repasses do Ministério da Saúde. Existe aí, parece que é uma preferência para alguns hospitais e para outros de reter esses repasses ou de não pagar nem aquilo que o hospital produz. E para outros pagam o estampolamento de tetos, pagam tudo que os hospitais, às vezes, cobram ao Estado. Então, parece que as cobranças são feitas em cima de grito. Paga para quem grita mais. E para aquele que está ali no dia a dia, às vezes, sem uma força política, sem alguém que venha pressionar a Secretaria de Saúde do Estado, acaba vivendo a míngua e termina fechando. Então, isso é uma questão que a gente tem que tratar com a Secretaria Estadual de Saúde para que esses repasses sejam mais uniformes e que tenham um critério de por que um hospital recebe tanto e outros, às vezes, atendendo a mesma quantidade ou até mais recebe menos. Então, porque só pode ser isso. Porque não tem como um hospital fechar se ele está sendo adequadamente pago. Então, eu acho que isso aí é extremamente importante a gente fazer essa audiência aqui. Ninguém mais? A presidência. agradeço a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. 2º, 3º, 2º... O que é isso?